As escolas estaduais aqui de Três Lagoas e de todo o Mato Grosso do Sul passarão a ter monitoramento 24 horas por câmeras de segurança contra roubos e furtos. Aqui em Três Lagoas já tem unidades, já tem escolas com esse serviço de monitoramento ativo. O repórter Israel Espíndola foi até a escola e conta pra gente agora um pouco mais sobre o funcionamento deste projeto. A partir do mês de setembro, todas as escolas da rede estadual de ensino deverão ter câmeras de segurança instaladas nas unidades. Em Três Lagoas, o sistema de monitoramento já começou a funcionar. O projeto da Secretaria Estadual de Educação ocorre em sete municípios de Mato Grosso do Sul e o principal objetivo é gerar segurança para os funcionários, alunos e, principalmente, manter a unidade de ensino intacta às ações de criminosos, como explica a coordenadora regional de educação de Três Lagoas, Marisete Bazé. A escola vai ser monitorada 24 horas. Então, a equipe vai saber que lá na escola do JUPIÁ, tem alguém querendo, rondando a escola, então já vai acionar a pessoa pra ir até lá à escola e certificar o que é que, na verdade, está acontecendo, por que que disparou o alarme daquela escola, né, e tomar todas as atitudes possíveis. Por exemplo, se tiver algum roubo dentro da escola, a equipe vai ser responsável de ressarcir a escola daquele bem furtado. Na escola estadual Padre João Tomes, que fica no bairro Vila Piloto, foram instaladas quatro câmeras. Vale ressaltar que elas não estão dentro das salas de aulas, mas sim em locais estratégicos para evitar que o patrimônio seja violado. Além das câmeras, sensores de movimento também foram instalados para auxiliar no monitoramento. Conforme é o tamanho da escola, né, eles estão fazendo a logística. Tem escola que vai receber cinco câmaras, tem escola que vai receber três, tem escola que vai receber até duas câmaras, né, mas são câmaras rotativas que eles vão ter toda a logística da escola na central. Então, será dessa maneira. Aqui em Três Lagoas, com exceção do distrito do Arapuá, irão receber aí o circuito de câmeras. Elas filmam 24 horas todos os dias. Essas imagens são enviadas diretamente para uma central de monitoramento que fica em Campo Grande. A central de operações fica em Campo Grande e uma equipe da Secretaria de Justiça e Segurança Pública é responsável por acompanhar o monitoramento das escolas pelas imagens refletidas nos painéis. Qualquer alteração de comportamento, os servidores poderão acionar os funcionários e até mesmo a polícia pode ser chamada caso necessário. É, temos uma central lá em Campo Grande e vai ter também uma filial aqui que vai responder. Por exemplo, se uma escola for assaltada, é esse segurança que vai atender essa escola imediatamente e resolver toda a situação. Disparou o alarme lá na escola Fernando Correia, imediatamente tem uma pessoa que vai até lá certificar o que é que está acontecendo, né? Essas cercas que vão ser colocadas na escola, não vai disparar com passagem de animal, passarinho, todas essas coisas, entendeu? Então não terá um disparo toda hora, a todo momento, né? Mas vai ser, terá toda a equipe para atendimento. A coordenação da rede estadual de ensino destaca que o índice de violência nas escolas estaduais diminuiu com a chegada da patrulha escolar do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. O cabo Tiago Pimenta explica que policiais realizam rondas no entorno das unidades de ensino diariamente. A gente tem uma viatura específica, né? Que já para a gente ficar no policiamento escolar. Atua eu e mais um policial, mais um outro em apoio, né? Que é o da parte burocrática. E a gente atua tanto na área externa quanto na área interna dos colégios. Ou seja, quando a gente sai em rondas, a gente faz as rondas no entorno, a gente faz as rondas na área externa dos colégios. Visando o quê? Às vezes abordar algum indivíduo em atitude suspeita, né? Que esteja, assim, nas proximidades. Ou, como diz o outro, né? Está aqui, sem uniforme. Às vezes você já conhece dos meios policiais. Então a gente para, faz uma entrevista, vê o que o cidadão, né? Ou o suspeito está fazendo aqui nas mediações. Feito esse contato, se não tiver nada de lícito, é feita a liberação do mesmo. Caso tenha algo de lícito, a gente encaminha para a delegacia. Três Lagoas tem 12 escolas estaduais. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, o projeto de monitoramento começou em 140 unidades e a meta é ampliar para todas as 340 escolas da rede estadual de ensino. Eu acredito, né? Como? E sim, porque a escola vai ser totalmente cercada, né? Vai ter alarme. Então, o funcionário, o diretor e todos vão ficar mais em paz, vão ter mais segurança. Obrigada. 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 Obrigada.